Deu ruim aí pro novo chefe da extrema-direita, pro Marçal. Apesar do Marçal ter conquistado aí o coração dos bolsominions, que estavam querendo alguém mais bandido que o Bolsonaro, alguém muito mais louco que o Bolsonaro, que, segundo eles, é engraçado, é despojado, ele não tem papas na língua, coisa que agora o Bolsonaro tem, né? O Bolsonaro não fala mais do STF, não fala mais do Alexandre, e o Marçal fala. Apesar disso, o Marçal tá com problemas na justiça, assim como tem o Bolsonaro. A Carmen Lúcia, por pura e espontânea pressão, deu andamento aí numa ação que pode acabar com a candidatura do Marçal. Pra piorar, estão andando aí duas ações que podem torná-lo inelegível por oito anos. Chegou num ponto em que as notícias mostram que o Jair Bolsonaro já está um pouquinho mais despreocupado, e avisaram que dificilmente o Marçal continuará elegível. Então o Bolsonaro tá inelegível, aí ele quer tornar o outro também inelegível, assim o outro não pode tomar o lugar dele. Tem uma ação aí do Marçal, que vai acabar com a candidatura dele, essa deve tramitar mais rápido, tá com a Carmen Lúcia. Eu vou falar o seguinte, a Carmen Lúcia, de todos os ministros aí da STF, não de todos, mas da ala que se considera progressista, entre aspas, ela é a pior. Tem investigação aí contra o Bolsonaro, inclusive uma investigação que prendeu o ministro da Educação do Bolsonaro, o pastor lá, que pedia propina pra prefeitos. A investigação chegou na mesa da Carmen Lúcia, ela sentou em cima, ela arquivou tudo. O Carmen Lúcia simplesmente acabou com toda a investigação. O Carmen Lúcia é a maior aliada do Jair Bolsonaro aí no STF hoje, tá bom? Não é nem o Cássio Nunes, nem o André Mendonça. O Marçal, ele é candidato pelo PRTB, que é o partido que era do Levi Fidelix, aquele lá que falava do aerotrem. A viúva do Levi Fidelix, ela assinou um, assinou, junto com o atual presidente do PRTB, que é o Avalanche, que tem ligações com o PCC, eles assinaram um contrato dizendo o seguinte, ela teria direito a 20 cargos na, cargo remunerado com dinheiro público, claro, 20 cargos na comitiva nacional do PRTB e teria direito a cargos em seis diretórios estaduais. Entre eles, o de São Paulo, ela ficaria com o comando do diretório estadual de São Paulo do PRTB. E a modéstia é o seguinte, lembremos, esses partidos pequenos, grandes ou pequenos, mas os pequenos principalmente, eles são sustentados com dinheiro público. Até um partido aí de esquerda, que nunca elegeu ninguém na vida, tem vários aí de esquerda que nunca elegeram ninguém na vida, e que só ficam ali falando mal do Lula quando podem, esses partidos servem pra quê? Servem pra que a cada dois anos, caia ali um milhão e meio, dois milhões de reais de fundo eleitoral pro partido. E aí, eles embolsam, e aí eles não elegem ninguém, porque, pô, não vão correr o risco de ter que trabalhar, né? É isso que serve. Tem partido de direita também, assim, tem os à esquerda, eu citei os à esquerda porque esses aí adoram criticar o Lula. Eu faço críticas à esquerda do Lula, tem vários aí, os webcomunistas que o digam, né? Pois bem, aí o que acontece? O PRTB é um partido desse tipo, só que ainda elege uma pessoa aqui, outra ali e tal. O que acontece é o seguinte, o atual presidente do PRTB, ligado ao PCC, ele queria embolsar o dinheiro público pra ele, pros aliados dele, né? Então ele não, ele não cumpriu o acordo que ele assinou em fevereiro desse ano. O problema é o seguinte, tá assinado o acordo, é um partido político, isso não é um contrato entre duas pessoas, é um contrato do partido político. Se tá assinado que a Gilvaldo Levi Fidelix deveria ser a dona, dona, presidenta, fale como quiser, do diretório de São Paulo, então ela deveria ser. Ele não respeitou, ele passou a desrespeitar o acordo sistematicamente, e aí no estatuto do partido, e pra quem não sabe, o estatuto do partido vale, ele vale como se fosse a lei. Se o estatuto do partido é desrespeitado, alguém entra no TRE ou depois vai pro TSE, e desfaz o que foi feito. E aí, no estatuto do partido, tá escrito que pra alguém ser candidato, precisa ser filiado ao partido por pelo menos seis meses, seis meses. O Pablo Marçal foi, teve a sua candidatura ali, confirmada, quatro meses depois, dele se filiar ao PRTB, ou seja, vai contra o estatuto do partido. Então ela entra na justiça contra, ali tá na mão da Carmen Lúcia, por conta disso, e por conta de ela não ser aí a dona do diretório de São Paulo e de outros seis diretórios do partido. O que quer dizer é o seguinte, ela não quer o Pablo Marçal como candidato, e ele foi aprovado pelo diretório estadual de São Paulo, que deveria estar com ela na presidência, e quem estava na presidência, quem está na presidência, são amigos aí do Pablo Marçal, amigos do PCC. Eles é quem colocaram o Pablo Marçal ali como candidato. Então ela fala, ó, tem que restabelecer aqui. Por quê? Porque os candidatos são os que representam o partido. Então se tem um acordo firmado e tal pessoa deveria ser presidente do diretório, essa pessoa escolheria, ou pelo menos faria uma parte relevante na escolha dos candidatos desse partido. E se essa pessoa não está e começa a colocar candidatos, a revelia da pessoa que deveria, por lei, ser a presidente do diretório e ter participação ali, o que acontece é que a representatividade do partido fica diferente. Imagina você, por exemplo, se um partido de esquerda, alguém dá um golpe num partido de esquerda ali, um golpe interno no partido, e começa a colocar candidatos de direita no partido. Aí você fala, pô, está desfacelando o partido. No caso do PRTB, já era um partido aí de direita, se pensar bem, aí o Levi Fidelix tinha um pé e meio na extrema direita. O Marçal também tem, não vejo aí o problema. O problema é que não é amigo da viúva do Fidelix, que é mais ligada ao Bolsonaro. Olha, pode ter certeza que tem dedinho do bolsonarismo aí. Aí lá no bolsonarismo, começaram a vazar um áudio, eu nem vou mostrar aqui o áudio porque tem música atrás, tem vozinha, está todo editado o áudio. Aquele Paulo Figueiredo, neto de ditador, neto do ditador Figueiredo, ele está foragido lá nos Estados Unidos. E aí o Figueiredo, ele resolveu, ele colocou um áudio para expor o Paulo Marçal. Esse áudio é um áudio do presidente do partido em que ele diz que, olha, tem uma decisão aí do Alexandre de Moraes que me dá a presidência do partido. Eu fiquei sabendo dessa decisão antes. Realmente teve uma decisão do Alexandre de Moraes no começo do ano que nomeava um interventor no partido e dava ali, esse interventor colocou esse avalanche aí, manteve ele na presidência do partido e aí o avalanche fez esse, avalanche é o presidente do PRTB. Fez esse contrato aí com a viúva do Levi Fidelix para ele se manter. E aí ele fala sobre essa decisão aí do Alexandre de Moraes que estava na justiça e estava na... O Alexandre de Moraes era o presidente do TSE na época. E aí ele fala disso, não tem nada errado na fala dele assim. Eu só falo que tem uma decisão, vou continuar na presidência, não sei o quê. Nem cita o Paulo Marçal. Aí ele cita que ele tem o apoio do Nicolas Ferreira. Só que o ponto do áudio é que eles querem dizer, distorcer tudo para dizer que tem um acordo do Alexandre de Moraes com o Pablo Marçal para o Pablo Marçal tirar o Bolsonaro da liderança da extrema-direita e depois fazer a extrema-direita abandonar completamente o Bolsonaro e aí o Alexandre de Moraes tomar o controle da extrema-direita. Quando o Neto de Ditador postou isso, eu vou te mostrar os comentários para você ver como a coisa está feia. eu avisei que que vinha avalancha avalancha é o nome do presidente do partido de revelações por aí. Entenderam agora porque o Pablo Marçal não podia falar o nome do Alexandre em entrevista comigo? Então está aí. O candidato antissistema tem conchava com o sistema. Eu disse que tinha coisa pior que o PCC. Isso é uma tentativa desesperada do Bolsonaro usando o gabinete do ódio dele que o Figueiredo faz parte de tentar minar o Marçal. Aí você vai ver os comentários dos bolsonaristas. Paulo, vocês estão batendo na pessoa errada. Quando vocês vão bater no Boulos? Não vão para cima dele, não? Aí ele fala Cadê a ligação do Marçal com isso, Paulo? Que jornalismo é este, irmão? Os caras seguem gente do gabinete do ódio que querem jornalismo. Aí está dando muita pinta. Sua credibilidade está caindo. Como se o cara tivesse alguma credibilidade. Que lástima a ver você se sujeitando a esse papel. Que medo de perder São Paulo para um desconhecido. Parece até o PT. Essa pior ofensa que um bolsonarista pode escutar. Aí outro. Não entendi qual a relação com o Marçal. Aí você vai ver. Tem uma pessoa que falou ele nunca me enganou. O resto todos todos aí indo contra a narrativa do Bolsonaro do gabinete do ódio e ficando a favor do Marçal. O problema do Marçal é o seguinte. Tem duas ações aí no TSE que pedem a inelegibilidade dele por abuso do poder econômico. O que acontece é que eu fui o primeiro a explicar isso aqui. Faz meses eu expliquei isso aqui falando dele. Ele nem era candidato ainda. Eu falei isso aqui nem lembro qual era o vídeo. Aí depois quando ele virou candidato eu falei olha ele tem um gabinete do ódio maior que o do Bolsonaro ele tem um poder muito maior. Poder de fogo muito 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 maior do que o Bolsonaro jamais teve. Eu expliquei aqui já várias vezes não vou explicar de novo como funciona o gabinete do ódio do Marçal. E aí o que acontece? Isso é pago. Isso é pago. E não é ali relacionado ao TSE ou seja ele não presta conta disso a justiça eleitoral isso é crime eleitoral é abuso do poder econômico os candidatos tem um limite de gastos ele tá gastando muito mas muito mas muito acima do limite com dinheiro que ninguém sabe de onde vem. drogas. Mas o que acontece? Ele começou a fazer a campanha do Boulos ficou quieta contra isso até falaram e tal mas quem entrou na justiça foi a campanha da Tabata a campanha da Tabata entrou contra isso contra ele e aí começou uma investigação no Ministério Público Eleitoral ele vai ser tornado inelegível é isso não tem chance do Pablo Marçal não ser tornado inelegível aí lá na Globo o Joel Pinheiro que é aquele que defende venda de órgãos falou que não não se pode tornar o Marçal inelegível isso seria contra a democracia quer dizer pode cometer todo crime o cara que é a favor de venda de órgãos então pra ele qualquer crime não é nada perto disso ele diz que tem que derrotar o Marçal é nas urnas não é na justiça todos esses vagabundos na hora de prender o Lula sem prova não deixar o Lula da cadeia o Lula seria eleito presidente não deixar o Lula nem dar entrevista nem sequer podia aparecer no Santinho do Haddad porque senão Haddad ganhava do Bolsonaro aí tava ok contra gente gente que é ligada ao tráfico de drogas gente que é quadrilheira que roubava banco que dava golpe até hoje dá golpe aí nas pessoas aí não aí não pode usar justiça pô usar justiça contra ele a má notícia aí pro Marçal é que segundo aí até alguns aliados do Bolsonaro ele vai ser tornado inelegível isso que vai acontecer com ele ele dificilmente vai participar talvez até participe mas ele vai ser caçado pelo TSE em algum momento e vai ficar inelegível por oito anos o Bolsonaro tá respirando um pouquinho mais aliviado porque as tentativas do Bolsonaro de usar o gabinete do ódio dele não deram certo inclusive até o Nicolas que é aí o o bolsonarista com maior alcance aí nas redes sociais disparado até o Nicolas falou que ó no segundo turno eu vou apoiar quem tiver contra o Boulos e a gente sabe que quem vai estar contra o Boulos muito provavelmente se não for caçado antes é o Marçal que o Marçal vai passar o Nunes o candidato aí que o Bolsonaro resolveu apoiar é fraquíssimo além de fraquíssimo ele é corrupto eu peço aí sua inscrição no canal seguimos aqui na luta falou